Olá, pessoal! Estou de volta. Hoje o tema é a série The Boys, a série mais politicamente correta que existe. Uma das, uma das. Se você caiu no papo que The Boys era politicamente incorreto, você é trouxa. Ou melhor, isso é pra gente fazer aquela thumbnail sensacionalista, porque a verdade é, toda essa publicidade é muito bem feita pra que você acredite nisso. Então, muitas pessoas acabam realmente acreditando. Eu comentei a respeito disso num podcast, que The Boys é uma série politicamente correta, e muita gente vai falar, nossa, como é que o cara fala uma asneira dessa? Meu Deus, que estupidez achar que The Boys é politicamente correto. Nossa, mas a série que tem um monte de sangue, que matam o outro, que um cara quer comer a menina, que não sei o quê e tal, 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 ela é completamente politicamente incorreta? Isso é o que os politicamente corretos querem que você acredite. Pra você entender melhor esse vídeo, eu fiz um chamado Se machuca, não é piada, comentando essa frase. E ali fica muito claro, quando você passa a entender que o politicamente correto, na verdade, é o esquerdisticamente correto, Esse é o termo que a grande sacada da esquerda foi criar um termo neutro pra vender os ideais progressistas, que no caso é o termo politicamente correto, é um termo aparentemente neutro. Se você usar esquerdisticamente correto, tudo fica mais claro. Então, The Boys é uma série completamente esquerdisticamente correta, porque ela está alinhada com os ideais progressistas, e nós temos aqui 10 pontos para te provar isso. Antes desses pontos, já se inscreve no canal, nós estamos chegando aí em 800 mil inscritos no canal que foi reativado há pouco tempo. Muito obrigado a todos os doentes como eu que me seguem. Vamos lá, 10 pontos. Isso que foi o seguinte, eu já tinha visto a série fazia muito tempo, então eu só olhei algumas coisas e anotei. Eu não fiquei assistindo, tipo, cada episódio ali analisando. Não, não. Então, é... Porque se tivesse... Ah, não, é que tem uma coisa, duas, 378, sabe? E aí eu peguei 10 aqui, vou começar com uma B bem... Vamos começar de leve? Vamos começar de levinho? Que é a forma como as empresas são retratadas, tá? A gente tem a VOT, que é a grande empresa, que ela é o quê? Uma empresa corrupta, que oferece dinheiro por ter matado uma mulher, né? O A-Train mata a mulher do Rio, e isso é logo no primeiro episódio. Aliás, quem não viu The Boys, aqui vai ter spoiler pra caramba, e aí eles oferecem dinheiro como forma de silenciar, né? Em troca do silêncio. Pra abafar escândalos. Então, é uma grande empresa, uma empresa corrupta, uma empresa que tem casos de assédio, uma grande corporação que quer tomar cada vez mais conta, não só do mercado, e uma empresa... Uma empresa... Vamos falar assim, uma empresa podre. Existe isso? É óbvio que existe no mundo isso, né? Eles não estão idealizando nada. Isso realmente existe. Agora, existem ONGs filantrópicas que pagam e passam de boazinhas querendo salvar o meio ambiente, e na verdade, também são tão corruptas quanto que também tem assédio, que a menina entra lá achando que vai ajudar o cara da ONG e vai lá e come ela. Isso também tem? Tem. Isso é retratado? Não. Por quê? Porque... É... Porque aí já não vai ser muito esquerdisticamente correto, né? Então, vamos ficar com a crítica só da grande empresa capitalista que quer dinheiro a todo custo e controlar tudo. Então, esse é um deles, né? Tem um dos integrantes da VOT, o Profundo, o Deep, ele fala pra menina, pra heroína nova que entra, ele fala pra ela chupar ele. Não tô falando de sexo, só um boquete. Vai lá, é. O quanto você quer fazer parte do grupo, do Seven? Isso existe, existe. A gente acabou de ver o presidente da CBF fazendo isso. Então, é a realidade. Mas é que eles só mostram a realidade, só parte da realidade, né? Tem uma parte que... Vamos cobrir. Vamos largar um paninho cobrindo essa parte aqui. Vamos mostrar só essa. E por isso, ela é politicamente correta. Inclusive, a Starlight, quando entra pro grupo, eles falam pra... Ah, agora temos um traje novo pra você. Que é um traje com mais decote, as pernas mais pra fora. E ela fala, eu não posso usar isso. E aí... Aí também... Não tem piada. Aí vem... É só panfletagem. É só... É só bater na porta, o senhor já ouviu a palavra do progressismo? O senhor tá aqui, olha a nossa cartela, olha que bonito. Aí é só panfletagem. Só panfletagem. Aí ela fala, é o meu corpo. Eu tenho direito de decidir o quanto dele quero mostrar. Aí os caras falam, não, esse uniforme é bom, ele é ousado, ele é bravo, ele é feminista. Ela fala, como assim? Ele é feminista? Então já... Fala, peraí, vocês estão loucos? Diz que você tá confiante, não tem medo de mostrar seu corpo, mostra o que você está enfrentando e ela, peraí, como é que vocês sabem o que eu estou enfrentando? É, o cara tá querendo fazer um mansplaining, quer saber sobre... Então, é... Essa aí tá indo de brinde, não tá indo nem nas 10. Eu comecei falando da empresa, como ela entrou lá na empresa, essa foi de brinde. Uma outra de brinde aqui, o Mother's Milk, o personagem lá, o negão, quando ele tá no presídio, quando eu vou apresentar ele, tá os outros presos lá e um fala assim, E nigger é uma palavra pejorativa, muito pejorativa. Aí ele fala, peraí, como é que... Excuse me? Com licença? Aí ele troca e fala, você tá desrespeitando all our fellow brothers in the union, nossos irmãos aqui na União. Vocês sabem muito bem falar inglês pra usar uma palavra mais correta, passable fashion, mais, né, não agressiva, seria isso. E... E mais uma vez, deixa eu só te entregar a cartilhazinha aqui, tá bom? Como eu falei, é uma vez, Edu, não tem problema quando é unilateral. O negócio é unilateral. Vamos lá. Tô na primeira, que foi a da empresa. Essas aqui, foi de brinde pra vocês. Prova número 2. A forma como a polícia é retratada. Fala do Rui, do personagem lá que perdeu a esposa. Ele fala, escória, os supers são como policiais, não podem ser processados se erram trabalhando. Então, se o policial matou alguém, meu irmão, não vai dar nada. A polícia é assim mesmo, a polícia mata inocente, que é o que o super-herói fez com a mulher dele. Matou a mulher inocente e não vai dar em nada. Então, ele faz essa comparação dos supers com a polícia. Outra fala, isso não tô mudando as palavras, não. Você abre aspas e fecha aspas. Essa daqui é muito boa pra dizer que, pra dizer que cutuca dos dois lados. Os supers matam centenas de pessoas como dano colateral, mas abafam só porque são uma indústria multimilionária sustentada por políticos dos dois lados. Tipo assim, olha, criticamos a esquerda também, viu? Falamos que são políticos dos dois lados. Olha, cara, chega a ser cara de pau, velho. Bom, aí estamos na polícia. Aquela frase que escória, eles são como a polícia. Quando o Capitão Pátria mata um bandido, porque pra ele tem que matar o bandido, assim, bandido bom, bandido morto, não tem essa não, vamos matar os bandidos. quando eles matam, ele na cena do crime, ele fala, bom, já sabe o que falar, ele atirou o primeiro. Aí pega a arma, dá tiro, e assim, então eles aproximam essa maneira de agir com a polícia. Ficou muito claro na primeira fase, os supers são como policiais. Abre aspas, fecha aspas. É isso. E, aliás, já falei no Capitão Pátria, no Homelander, que ele falou aqui, ele atirou primeiro, ele tem que matar os bandidos. Como eu falei, a série, ela reflete o mundo de certa forma, sim, mas só que não tem nenhum personagem escroto progressista. Nenhum, nenhum, eles são sempre legais, é o cara que, ele está sempre lutando pelo certo. A série sempre mostra aquilo como o correto, entende? Porque, por exemplo, a série retrata, tem a lésbica que não pode se assumir, porque, porra, tem medo de represálise do que vai acontecer, tem a menina que acabou de entrar no trabalho e é assediada e vai apenas crescer de cargo caso tope o assédio, tem o chefe egocêntrico e babaca, que seria o Capitão Pátria, tem... Tudo isso existe. Isso é o mundo real. Só que, assim, nenhum personagem escroto é progressista. Pelo contrário, o personagem escroto é babaca, é um filho da puta, e tal, ele é sempre aproximado do ideal conservador. Sempre, sempre, sempre. Então, vamos lá. Número 3, número 3, tá bom? A forma como a igreja é representada. A igreja, aparece lá o pastor Ezequiel, Ezequiel, que é um pastor picareta, um pastor que cobra uma puta grana dos fiéis pra lá encontrar ele e ser batizado. Tem a cena, o pessoal sendo batizado na piscina. E, assim, mostra que ele só quer dinheiro, é caro pra caralho, ele é gay e esconde isso. E, assim, de novo, existe isso? Pô, existe. É claro que existe. Ah, existe pastor picareta? É claro que existe pastor picareta. Tem pastor legal? Tem. Mas esses aí não vamos mostrar, não, né? Vamos mostrar só aqui. Vamos mostrar que a igreja que é fé da puta, né? Vamos deixar... Inclusive, a Starlight, que é uma personagem que ela foi criada no interior, foi criada frequentando igreja, aí agora ela cresceu, foi pra lá, tá entrando na vote, aí ela já percebeu que a igreja é filha da puta, que o pastor é um safado e só cobra dinheiro, que eles não ajudam ninguém em nada, que eles são preconceituosos, ela... Em um momento ela fala não tem ninguém mais lá em cima, ela não acredita mais em Deus, ela vira ateia, ela passa a questionar como é que isso aí é feminista? Não é não. Aí ela começa a... Ela começa a largar supostamente, não tô falando assim, ah, ideal conservador é a igreja ser filha da puta? Não, mas tem igrejas boas, né? Mas então ela começa a se afastar de conservadorismo e começam a aproximar ela de ideais progressistas. Então ela tá lá uma hora, parece pensamentos impuros quando ela tá num encontro da igreja, isso é episódio 5, ela tá lá, pensamentos impuros, seja hétero, eu vou e hétero. E de novo, tem um homem, uma mulher, igual o casamento, mostra isso assim passando. Então, existe pastores assim? Existe. Tem uma hora que ele fala, o Rio fala pro pastor, uma hora também, você vai parar com essa merda de cura gay, detalhe que o pastor é gay, você vai parar com isso. Você nunca vai ver um personagem chegar e falar pra um, porra, pra uma militante, por exemplo, vamos supor, isso aqui é muito legal, isso é politicamente incorreto, eu queria ver esse cara chegar pra uma militante e falar, você vai parar com essa porra de gordofobia, tá legal? como é que tu tá aí triste? Olha a quantidade de McLans feliz que tu comeu, era pra tu tá muito feliz, comeu 15 McLans feliz, como é que tá triste? Você nunca vai ver um personagem fazendo isso, nunca, duvido, duvido, não vai, por quê? Porque aí sim seria politicamente incorreto, por quê? Porque os gordos hoje estão sob o guarda-chuva, o guarda-chuva dos ideais progressistas, não pode fazer piada de gordos, você pega o especial do Porta dos Fundos, tá lá, zoando Jesus, legal, bacana, esse pode, zoou gorda, gorda não, vamos retirar o vídeo, vamos pedir desculpa, por quê? Porque aí feriu um ideal progressista, mas zoa Deus, zoa Deus pode, zoa Deus, não vem me falar que um, programa, uma série, qualquer coisa que tem piada com Deus é politicamente incorreto, porque isso não faz parte da agenda progressista, tá bom? Então se você quiser mostrar Deus querendo comer o rabo da Maria Madalena, isso aí não tem problema nenhum, isso aí, isso aí vão falar, olha, que zoeirão, é pesado, pesado, isso aí não vai ter problema, agora, se começar a mostrar um monte de pai de santo, os pais de santo negro querendo, pô, comer as pessoas que vão lá, agora tu vai receber, antes de receber espírito, vai receber papai no corpo, isso aí também não vai ter, isso aí também não vão fazer, porque vai pegar mal, uma religião afro, aí não vai ser legal também, então assim, tá sempre alinhada com ideais progressistas, que eu falei, o cara, você vai parar com essa merda de cura gay, então a forma como a igreja é representada, é essa aí, é essa aí, que repito, existe, existe, mas são 100% das igrejas e dos pastores assim? Não, mas aí vamos esconder, os que são certinhos, vamos mostrar só o picareta, é isso aí, número 4, piadas ousadas, mas politicamente corretas, isso acontece em alguns momentos da série, por exemplo, uma cena que é muito boa, que é quando o A-Train vai visitar uma criança com câncer, e o sonho da criança era conhecer um outro herói, o translúcido, e aí fica uma cena, o A-Train fala, pô, mas eu posso te ensinar a correr, quem sabe semana que vem o translúcido vem aqui, aí o médico, tipo, a criança vai morrer, é uma criança com câncer que vai morrer, e eu achei engraçado, aí vale o que o Danilo já falou, que não é o que você fala, é quem fala, essa mesma cena, com uma criança com câncer, se ela estivesse no filme, dos Terminadores do Além contra a Loura do Banheiro, eu garanto que os jornais, a Folha, iam falar que é uma cena baixa, que é uma cena de péssimo gosto, mas aí ali, como a série vem de ideias progressistas, pô, aí é legal, aí é o humor inteligente, pô, aí foi uma cena, porra bacana, bem pensada, foi um negócio, porra, foi um negócio de classe, foi um negócio de classe, é, então, são piadas ousadas, mas politicamente corretas, vou dar um exemplo claro de uma delas aqui, quando, nesse evento da igreja, o personagem, o Butcher, lá, o Butcher, o açougueiro, é, ele tá numa barraquinha discutindo com o cara, e o velhinho fala, peraí, você chamou Deus de babaca? Aí ele fala, Deus fica excitado com genocídio, e permite que crianças tenham câncer? E a resposta dele pro caos existencial, que é a humanidade, foi pregar o seu próprio filho em uma cruz, pra mim, isso é ser um tremendo babaca, é uma piada falando que Deus é um babaca, porque, e assim, legal, pra mim legal, não tem problema, eu não vejo problema, o problema é que, é, a piada da gorda com o McClans Feliz, não poderia, entendeu? Uma piada com minorias, não poderia, é, uma piada com ONGs, é, que, que tão lá, posando de, de, de bonitinhas, mas são filhas da banda, não poderia, mas aí de Deus pode, aí de Deus, aí de Deus tá liberado, porque, religião, cristianismo, isso aí não tá na agenda progressista, então, aí quem ouve essa piada, mas não tem noção disso, não, pô, essa série é politicamente incorreta, o cara acabou de falar que Deus é babaca, pô, é politicamente incorreto, só que aí você tem que começar a codificar, entender que, ah, agora eu entendi, agora eu entendi, é, isso aqui pode, isso aqui pode, então é esquerdisticamente correto, vamos lá, número 5, propaganda democrata, e crítica aos republicanos, tem um momento que, esse aqui, é escancarado, esse é escancarado, o capitão pátria, vai ter que dar uma declaração, vai fazer um, um discurso, vai fazer um discurso, e ele fala, ah, não posso falar esse discurso, eu não gostei e tal, aí, a mulher fala pra ele, a mulher lá da empresa, da VOT, fala, olha, não, você tem que fazer esse discurso, ela fala, todo liberal, abre aspas fechadas, todo liberal e democrata no congresso, estará assistindo você na CNN, você deve parecer moderado e humilde, ou seja, pra agradar, pra agradar os liberais e os democratas, pra democrata a partir do Barack Obama, você tem que ser o quê? Você tem que ser moderado, humilde, né, você não tá querendo agradar a republicana, aí você podia ser escroto e filha da puta, mas não, mas aqui tem que agradar os liberais e os democratas, e aí, o capitão pátria, o capitão pátria, que é um personagem extremamente egocêntrico, é um personagem que, supostamente, paga de herói, mas é o maior vilão, o cara que só quer saber dele, que vai matar os outros, vocês vão ver, a gente vai decodificando o capitão pátria, vamos lá, ele fala, não, as pessoas estão com medo, elas não confiam em Washington, nem nas classes mais altas, e odeiam estrangeiros, elas querem um pouco de justiça do velho oeste, estilo John Wayne, e quando a câmera mostra, ele tá assim, estilo John Wayne, que é, o velho oeste é o bang bang, é, o velho oeste, o Texas é conhecido por ser do velho oeste, o Texas é um reduto republicano, em toda eleição, o Texas vota nos republicanos, e ele fala que odeia os estrangeiros, a campanha do Trump, foi, let's build a wall, vamos fazer um muro, porque tem que haver um controle, quem tá ilegal, nós vamos tirar do país, é, Washington não tá fazendo certo, tem que, então, eles não confiam em Washington, não confiam na classe mais alta, e odeiam estrangeiros, eles querem justiça do velho oeste, é isso o que eu faço, se isso não é aproximar o personagem, desse caso, do Trump, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu não sei o que que é, eu não sei o que que é, só faltou nessa cena, ele tá meio laranja, ele aparecer laranja falando isso, cara, e ele fala, eu estou aqui pra obedecer a lei superior, Deus está com a gente, aí, cara, essa é escancarada, essa é escancarada, 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 vamos lá, prova número 6, as críticas, até mesmo, peraí, deixa eu subir, aí, vamos lá, prova número 6, as críticas, até mesmo sutis, são só de um lado, também é unilateral, mesmo, porque aí poderia, tipo, aqui vamos, voltando lá na, quando a Starlight, precisa, ela, ela, ficou decepcionada com a igreja, aí ela vai dar, um depoimento, e ela começa a criticar, depois ela fala, chega, não aguento mais, ela fala, o ingresso mais barato, é 170 dólares, pra te dizerem como ir pro céu, não interpretem a bíblia literalmente, se você é gay, vai pro inferno, é claro que não, sexo antes do casamento é imoral, isso não é imoral, imoral é o cara que colocou o pinto na minha cara, e aí todo mundo vendo o discurso fica, caraca e tal, nossa, pô, pesado e tal, não sei o que, e aí, esse discurso dela repercute nas notícias, e eles mostram essa repercussão, ó, discurso dela, não sei o que, e tal, e aí eles mostram uma cena com alguns tweets, quatro tweets, que mostra assim, desses quatro tweets comentando essa fala dela, é, um é de mulher, dois são homens, e um é um, um avatar fake, um monstro, sei lá, um vampiro, um negócio assim, a mulher fala, a verdade sempre aparece, vai Starlight, estamos com você, the truth always comes out, o perfil fake lá, do monstro fala, nós te apoiamos, we support you, estamos com a Starlight, um homem fala, se arrepender, é não estuprar, me arrependo de não estuprar, regret is not rape, Starlight é uma vagabunda, isso é a fala do homem, aí eu falo do outro homem, também branco, tempos sombrios para ser um homem hoje em dia, está difícil ser homem, Starlight é uma mentirosa, então assim, existe, o cara sediador, sem dúvida, como eu falei, a gente acabou de ver na CBF, o cara sediando a secretária, filha da puta aí fazendo isso, então tem, tem e muito, óbvio que tem, agora, tem mulheres que mentem também, sobre um assédio, para, é, ganhar uma mídia, ganhar alguma coisa, tem, tem, óbvio que tem, vamos retratar essa, vamos fazer uma piada, com a mulher que, ou o cara fala, você quer sair para jantar comigo, meu Deus, ele me estuprou, como assim, eu só te chamei para jantar, vamos fazer uma piada com isso, quer que aí, até o gato se indignou aqui, aí é melhor, aí vamos cobrir, essa parte aí, não vamos mostrar não, vamos deixar só, vamos deixar só a piada, com o homem assediador, que repito, existe, mas só mostra um lado da realidade, prova número 7, a inclusão social, é cool, é legal, mas, o republicano é contra, é isso, o republicano nazista é contra, isso aqui é o seguinte, cara, eu juro que quando é contra, isso aqui, se eu não me engano, é no primeiro episódio, da segunda temporada, quando apareceu essa cena, eu falei, putz, os caras vão zoar isso, porque a mulher, a consultora lá, relações públicas do, do grupo de heróis, ela fala, precisamos de um membro, com dons diferentes, nós vamos fazer sucesso, com os millennials, inclusão é prioridade para eles, se arrumarmos alguém, de outra etnia, ou uma mulher, ou quem sabe, uma mulher de outra etnia, nós estamos feitos, eu pensei, pô, vão dar uma zoada nisso, que a série é politicamente incorreta, e isso é o que o politicamente correto prega, o esquerdisticamente correto prega, e não, é só o discurso, é só o discurso, aí aparece lá um cara que é, um super herói que é cego, tipo um demolidor e tal, e aí, o capitão pátria, o homelander, ele vai lá e, quase que mata o cara, e fala, você achou que ia deixar um aleijado aqui entre a gente? Então ele é contra, ele é contra a inclusão, o cara que já aproximaram do Donald Trump, ele não quer saber de inclusão, ele não quer saber de estrangeiros no país, ele não quer saber de inclusão, é isso aí, inclusive, ainda nesse mesmo tema, uma hora o capitão pátria, e a rainha Maeve, com o e-mail, vão dar uma entrevista, num programa, tipo um talk show, e aí, a mulher pergunta, vamos falar sobre heróis muito brancos? Aí começou a panfletagem de novo, começou a panfletagem, 92% dos heróis são caucasianos, afro-americanos 6%, latinos e asiáticos 1% ao todo, porque a voto não quer diversidade, e aí ele já, já fica meio incomodado, o capitão pátria, que inclusive, se você por acaso falar, pô, mas tem heróis negros, ou é só fazer mais, não tem problema, mas como assim? Se você questionar isso, você é o capitão pátria, você é ele, se você se incomodar, ué, você tá sendo, quem que está incomodado quando ouve isso? O cara, que é preconceituoso, egocêntrico, quer matar todo mundo, quer ser um ditador, o cara que é nazista, então, se você se incomoda ao ouvir isso, você é nazista, é isso, simples assim, é, e aqui é só panfletagem, porque eu falei, não tem, não tem piada, a série não se preocupa em colocar uma piada, nesse caso, eu tô vendo a hora que vai ter que ter o herói gordo, a heroína gorda, a heroína no caso, né, porque é mais a militância mulher e gay de gorda, o gordo eles não defendem muito não, é mais gorda e gay, uma hora vai ter que ter isso, mas aí vai dar problema, porque você não pode falar que a gorda é gorda, então, se tiver a Mulher Maravilha gorda, vai dar problema, por quê? Porque a Mulher Maravilha tem o laço da verdade, que quando pega a pessoa, ela tem que falar, ela fala a verdade, então, a Mulher Maravilha vai salvar alguém que tá caindo no prédio, a Mulher Maravilha gorda, joga o laço, a pessoa, muito obrigado, gorda, ela vai largar o laço, ah, te fudei, pô, larga, eu tô vendo a hora que vai chegar aí, então, eles não se preocupam em ter a piada, é só a panfletagem, só a panfletagem, prova número 8, diversas aproximações do Homelander, com um conservador, com um republicano, nesse caso, o Trump, por uma questão da época que a série foi feita, o Capitão Pátria, que é um dos maiores vilões da série, como eu já falei, ele tá numa campanha, e aí, uma outra personagem que entra na segunda temporada, a Stormfront, que, a gente já fala mais sobre ela, ela fala pro Capitão Pátria, você gastou milhões com aquela, bom, você gastou milhões com aquela bobagem de salvando a América, e eu botei você no bolso, com cinco caras, produzindo memes em seus computadores, e aí, ele fala, é, realmente, ele pede ajuda pra ela, e a campanha dele, passa a ser com uns memes, em montagens, e uma hora ela fala, pra ele, é, sobre fake news e memes, quando você vê isso, no Facebook, do seu tio, você vai saber que está funcionando, e, é um fato claro, que houveram diversos ataques à campanha do, do Trump, dizendo que ele, utilizou, essa, essas empresas, essas máquinas de, de memes, de, de fake news, houveram diversas notícias, em relação ao Donald Trump, é, sobre esse fato, e a questão do salvando os Estados Unidos, quando ele vai escolher um, um slogan pra campanha, eles fazem uma votação, salvando a América, ou salvando o mundo, e, mostram pra um grupo de pessoas, fazendo, fazendo um experimento, e todos votaram, salvando o mundo é melhor, e o Capitão Pátria, olhando aquilo, fala, não, 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 é salvando a América, pô, mas o mundo é muito melhor, é mais, é salvando a América, é, as pessoas tem que, é primeiro a América, é a América que vai nos dar o oposto, que a gente precisa, colocar no exército, e, pra quem não lembra também, é, o Trump falava, America first, né, Estados Unidos primeiro, United States first, e, ele não quer salvando o mundo, ele quer, salvando a América, então, mais uma aproximação dele, com, com a campanha, do Trump, aí, mais essa daqui, com a dos memes, é, é, cara, é, é muito, e aí a mulher, a Stormfront fala pra ele, você é o melhor de nós, você é tudo que deveríamos ser, e quem está falando isso? Que o Capitão Pátria é tudo, que eles, que as pessoas deveriam ser, quem está falando isso? Quem é a Stormfront? A Stormfront, é uma pessoa, que, namorou um nazista, é um personagem que ela, ela já tem, não sei quantos anos de idade, e ela é nazista, ela tem foto dela com o Heinrich Himmler, com o Goebbels, que fazia a propaganda, é, do partido nazista, é, acho que, se eu não me engano, tem alguma foto que está o Hitler também na foto, quando ela mostra, quando vê as fotos dela, caramba, quantos anos você tem? então, ela é uma personagem nazista, que está completamente alinhada, com o Capitão Pátria, o cara que está completamente aproximado, do Donald Trump, o cara, do estilo John Wayne, contra os, é, contra as pessoas, entrarem no país, contra estrangeiros, que tem que, é isso aí, estilo Velho Oeste, é o cara que está com Deus, junto com ele, e ela fala, você, é o que a gente quer, cara, meu Deus do céu, é impressionante, é impressionante, é, se eu não ia ver, um personagem nazista, eu falava, isso para um, para um político, democrata, pô, você é o que a gente quer, um cara, pagando de bonzinho, com esse discurso, que vai fazer o bem para o povo, tem que sempre que falar do povo, é para o povo, é, você é o que a gente precisa, aí não vai ver, vão falar, pô, pera aqui, que, 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 que é isso aí, está querendo aproximar nazismo, de, porra, do, do democrata, está maluco, entendeu, aí vai perder a graça, aí não vai ser legal, é, quando eles começam a usar os memes, é, o Capitão Pátria fala, subi cinco pontos na pesquisa, as pessoas estão me descrevendo como patriota, é, e tem vários artigos aí, inclusive do Trump sendo vendidos, que é party like a patriot, festeja como um patriota, tem um partido que ele estava envolvido, né, acho que acabaram fazendo, fundando esse novo partido, mas ele não está, mas o nome do partido é patriota, é, então, e a personagem nazista fala, é, as pessoas amam o que eu tenho pra dizer, elas acreditam nisso, elas só não gostam da palavra nazista, é isso aí que você tem que fazer, é, tipo assim, você é um nazista, é só, se não usarem essa palavra, é isso aí que tem que ser, então, a aproximação que eles fazem, do, do Homelander, com o conservadorismo, com o republicano, com a campanha do Trump, e depois colocam tudo isso como sendo, o que uma personagem nazista diz que é o certo, e aí, querem vender a série, como politicamente incorreta, meu Deus do céu, não tem uma zoeira com o democrata, não tem uma zoeira com o ideal, que não está na agenda progressista, puta que pariu, cara, meu Deus, meu Deus, nenhuma, nenhuma, tem uma hora que a personagem nazista ainda fala, estamos em guerra pela cultura, as outras raças estão nos atrapalhando, e tomando o que é nosso, guerra pela cultura, realmente, realmente tem, parece estar havendo uma guerra pela cultura, pelo menos de um dos lados, porque, e não é nem uma guerra, guerra é quando você tem os dois lados, quando você tem só um lado, é um massacre, o outro não faz nada, se você pegar as produções artísticas hoje, de história em quadrinho, de teatro, cinema, eu acho, chutando, estou chutando, estou chutando, mas eu acho que mais de 90% estão mais alinhadas com ideais progressistas, então assim, se de 100 publicações, sei lá, 92 são de esquerda, e 8 são neutras ou de direita, então não é uma guerra, é um massacre, é isso, eu quando fui participar na Comic Con, em diversas vezes, já teve gente falando, nossa, como é que aceitaram esse cara aqui, deviam proibir ele aqui, olha as coisas que ele faz, então assim, as pessoas, que pregam a inclusão, queriam que eu fosse expulso, e não estivesse lá, e eu, que sou um filho da puta, que porra, não sou a favor de inclusão, por mim, fica todo mundo lá, não tem problema não, aliás, eu acho, eu não estou falando, veja bem, que tem que, ah, eu acho, porque se eu falasse, não pode ser assim, vender ideais progressistas, tem que vender ideais conservadores, aí eu estaria sendo um hipócrita imbecil, imbecil não, estaria sendo um hipócrita canalha, porque fazendo isso, eu estaria sendo um canalha, aí eu só estou querendo mudar, uma coisa de um lado para o outro, não, eu acho que tem que ter dos dois lados, ou, o pior é quando você vende, uma suposta neutralidade, sendo que você tem um lado, esse é o problema, e o The Boys é vendido como uma série politicamente incorreta, e é totalmente esquerdisticamente correta, vocês estão vendo agora, prova 9, campanhas anti-imigração, frase, um super terrorista já chegou até nós, mas virão, e até onde sabemos, esses maníacos, já podem ter atravessado nossas fronteiras, e podem estar ao seu lado, esperando para nos matar, isso aí, quando já está a campanha do Capitão Pátria, com a Stormfront, a nazista, eles estão fazendo essa campanha anti-imigração, então, os nazistas, os conservadores, são contra aceitar imigrantes, e aí, um cara ouve isso, já pega uma arma, vai numa loja de conveniência, e mata um cara, e você nunca vai ver o contrário, você nunca vai ver, por exemplo, vamos mostrar na série, uma cena que é o seguinte, é um cara que é, ele é muçulmano, e aí ele vem para cá, ele é um cara muito legal, ele entra no grupo, ajuda as pessoas e tal, e aí depois ele explode e mata todo mundo, não, isso aí não, isso aí não, vai mostrar isso, porra, vai querer reforçar um estereótipo, vai mostrar que não, isso aí não, já tem várias pessoas que sofrem por causa de não, isso aí não, isso aí não, 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 então, é o que eu falei, é só, é só de um lado, é só de um lado, né, e aí, quando o cara pegar, vai lá, mata o outro, a gente chega na prova número 10, campanha armamentista, tem um discurso, tem um discurso do Capitão Pátria, quem falou aquele do superterrorista, é o Capitão Pátria e a Stormfront, é o conservador e a nazista, eles falam, ninguém aprovou o trágico ataque à loja de conveniências, estamos orando pela família dele, faremos até uma doação, mas isso não muda os fatos, este costumava ser um país maravilhoso, lembram, uma nação protegida por Deus, vocês lembram, antes desses cruéis e desumanos super vilões começarem a atravessar nossas fronteiras, e nos aprofundar na lama, e o que os defensores de oprimidos querem, deixar eles entrarem, e ainda oferecer um chá, que é isso, não, não vamos, deixa atravessar, deixa o imigrante vir, e nos punir por tentar nos impedir isso, estamos em guerra, precisamos de mais composto V, que é o composto que dá super poderes, precisamos de mais heróis, mais armas, tem uma campanha inclusive, que é, se alguém entrar na sua escola, pegue a arma, pegue isso aí, mostra, o professor pegando a arma e tal, para se defender, então, o Capitão Pátria falando isso, que você tem que se armar, né, que, olha, a campanha armamentista, o Bolsonaro, teve bandeiras, é, pro armamentistas, é, assim como o Trump, então, mais, uma prova, eu, olha, isso aqui, foi vendo assim, ó, vendo rápido, deixa eu ver, teve aquela cena, teve isso aqui, teve aquele discurso, teve não sei o que, eu não parei para ficar analisando tudo, é, e tem várias coisas que eu nem citei aqui, eu só selecionei 10, do que eu anotei, eu deixei coisa de fora, é, e aí, não venha me dizer, que The Boss, é, politicamente, incorreto, porra, é, completamente, esquerdisticamente, correto, completamente, espero que, que tenha ficado claro, é, se alguém, discorda, deixa a opinião aí, eu sou a favor que, cada um fala o que quiser, estou aberto a outras opiniões, a críticas, ah, eu concordo, ah, eu discordo, fala aí o que vocês acharam, e agenda de shows, eu tenho show em São Paulo, dia 25 e 26, no Teatro Gazeta, fiz duas apresentações lá, sexta e sábado passado, esgotadas, abrimos mais duas, não tinha horário para a sessão este naquele dia, a gente abriu, sexta-feira, dia 25, sábado, dia 26, Teatro Gazeta, para você me ver, ao vivo, pessoalmente, e no mês que vem, tem Presidente Prudente, e Londrina, e em breve mais shows por aí, até mais.